Salve, salve família! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, certo? Eu sou o Léo. Eu sou a Elisa. Hoje vamos trazer o React aí, mano, da música do Kai Black. O nome da música é Vivências, certo? Espero que essa música esteja muito top. E eu acho que tá assim porque o Kai Black ele é monstro, daquele jeitão. Antes de começar o vídeo, quero convidar vocês pra passar lá no canal de jogos, certo, mano? O link tá aí na descrição do vídeo. Então entra lá, se inscreve e vamos que vamos, certo, rapaziada? E também, mano, pra fortalecer gente aqui no nosso canal de React, que vai fortalecer demais aqui pra gente conseguir mais e mais pessoas, é o que, mano? Deixar seu like, porque quanto mais like tiver, mais ele vai ser recomendado. E aí todo mundo vai começar a alcançar nossos vídeos. Se inscreve no nosso canal e ativa a notificação pra receber todos os nossos vídeos. É isso aí, fechou? Tamo junto e marcha nos trampos. Vamos ver como tá essa música aí do Kai Black. Eu só peço que me guarde, me proteja e perdoe os meus pecados pra sair da lama. Quantas vezes eu errei, eu sei, eu reconheço e eu paguei pelos pecados em busca da fama. Hoje eles me vendem, filhando de Nova Meca. Sinto do meu corre pro meu pai, eu dei um jet. Porque eu vi por causa do dinheiro do açaí. E eu pagarei, eu vou benção, motocicleto. Vamos, let's get it! Ah, ah, e pra minha coroa, mansão. Joga nos menores cordão. Vou dizer que é outra edação, mas eu digo que não. Isso é superação. Filho, eu tô cumprindo a missão. Juro que vai girar o mundão. Tudo pronto pra você chegar. Enxoval da lalá, já nasceu campeão. Me guarde, me proteja e perdoa minhas falhas pra sair da lama. E quantas vezes eu errei, eu reconheço e eu paguei pelos pecados em busca da fama. Preto, pobre, perigoso, passado periculoso, presente e premeditoso, pousado, perde pescoço. Fazendo fumaça fui, peça flat e fast food. Fica flex, forga fi, toca pra se o fazer fluir. Dose de Dom Perrião, dança doida, danadinha. Danço, descida, deu bom. Bebe, bebe, bala brisa, borrando brilho, batom. Bolando blanche, bombom. Bubuzinha, bumbum, não. Quem é? Eu sou o previvente do inferno. Deus tá de bege, o diabo de terno. Deus sem camisa, de bairro e chinelo. Dos lealdade, um forte e sincero. E eu só peço que me guarde, me proteja e perdoe os meus pecados pra sair da lama. Então, família, essa daí foi a música certa, espero que vocês tenham gostado. O que você achou? Muito chave, você é louco. Eu achei da hora também, top, né? O clipe eu achei muito foda, né? Os irmãozinhos dele ostentando cereal, ostentando lanche, mas da hora demais, mano. E o Caio, vê que ele tem uma amizade assim da hora com os irmãos dele, né, mano? Os irmãos dele é mais engraçado, né? Tem os stories dele, nossa, os irmãos dele é o quê, tio, que não sei o quê. É o amor, gente, entre eles. Mano, o Caio Bec é engraçado. O Caio Bec fica, tipo, botando fogo entre os irmãos dele. Aí, tio, olha lá o que ele tá fazendo com você, mó comédia. Aí, é mó comédia, é mó comédia, é um que não sei o quê, mano. É engraçado os stories do Caio Bec, mano. Eu acho que os irmãos dele, porque eles têm uma amizade e é um bagulho mó da hora, né, mano? E tem que ser assim que tem que ser, né, mano? Porque é a parte de irmão, né? É isso mesmo. E é assim que tem que ser, mano, da hora. É aquele irmãozinho dele pequenininho, mó jeito de Gandhi estejar, né? Eu fico vendo ele, eu fico vendo um Caio Bec grande. Imagina quando ele tiver, tipo, um grande homem com uns 15, 16 anos. Se ele, tipo, levar a série, tipo, o Trap e quiser seguir a mesma carreira que os irmãos dele. Mano, aquele menorzinho, ele vai ser zica no Trap, né? Vai, mano, que ele já tem estilo, você viu? É, já tem todo ligado. Imagina, ia ser da hora se fosse uma dupla, né? Ele e o outro lá, né? Isso mesmo. Tipo, o menorzinho lá e o pequenininho. Nossa, imagina a dupla, eles dois cantando juntos. Nossa, esse é bala, fi. Bala, quando os moleques tiveram a idade da hora, assim, tá ligado? Os moleques fazem, tipo, uma dupla de Trap. Ou cada um seguir a sua carreira. Mas umas músicas juntos, mano, pode bater, vai ser bala. Porque os moleques já tem o jeito mesmo de gangue ser, tipo, ah, eu acho da hora. É vivência, meu garoto. Vivência, exatamente. E a música ficou top, né, mano? A música do Caio Breck ficou bala. E o clipe também ficou chave, né? Muito louco, isso é louco. Mano, eu gostei. Caio Breck é muito monstro, né? Não erra. Da hora. É aquela parte que ele engana o irmão dele com lanche. Aí ele vai tomar o ladinho, eu vou jogar com ele. Volta o que ele vem em cima. Aí ele logo toma. Uma engraçada. E eles é assim, entendeu? Não é só porque tava gravando o clipe. Eles são assim. O Caio Breck zoa ele pra caramba. O dia deles é desse jeito. É, então. É da hora demais, mano. É da hora demais, certo? Eu acho mó foda isso aí, tá ligado? Quando é zoeira assim. Porque nós também é uma zoeira, tá ligado, né, amor? É isso mesmo. Certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aí da música do Caio Breck, mano. E também do nosso react. E se você gostou pra fortalecer a gente aqui, faz o que, mano? Mais like tiver nesse vídeo, mais o YouTube vai entender que tá todo mundo gostando e vai continuar recomendando ele pra mais e mais pessoas. Se inscreve no nosso canal e ativa a notificação pra receber todos os nossos vídeos. É isso aí, fechou? Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.